E olha só, pessoal, por conta da falta de gás, por conta da falta de combustível, oito cidades da região já decretaram situação de emergência. Separei quais são elas aqui no nosso telão. Olha só, na região de Arassatuba, a gente tem a situação mais complicada, a própria cidade de Arassatuba, que é a maior, Birigui, Guararapes e Ilha Solteira, as quatro cidades decretaram situação de emergência. No Oeste Paulista, a gente tem Presidente Venceslau, a cidade de Sagres e também Santo Anastácio. E em Rio Preto, na região de Rio Preto, a maior cidade de toda a nossa região é a cidade de Rio Preto e ela, inclusive, decretou situação de emergência ontem à tarde. Por quê? Está sendo feito um contingenciamento de combustível, um contingenciamento também de outros insumos, mas os reflexos podem atingir a merenda escolar, podem atingir serviços essenciais. Por isso, o prefeito Edinho Araújo decretou situação de emergência. Conforme outras cidades forem anunciando essa situação, eu atualizo os dados para você.